E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai jogar com esse personagem quando a gente não sabe nem que ele existe, olha só que legal, é um tanque. Então, é a Sgt. Hammer, né? Sgt. Hammer, bem, vamos às vezes aqui os dela primeiro, não, vamos ao nosso time primeiro, Voi Amear, ok? Nosso time, Abatur, Liming, Leoric, Troll e eu, e o outro time, Tycho, Sexar, Sylvanas, Illidan e Merck, hum, tá? Bem, seguinte, meu personagem, o que meu personagem faz, tá? Vamos lá, tá vendo essa áreazinha em volta? É o meu range máximo quando eu uso E, eu já explico isso. Temos o Q, o que ele faz? Ele coloca umas minas no chão, tá? Se alguém passar, elas vão pra perto da pessoa e vão explodir, dar dano e um slow. O meu W é uma skill que empurra a pessoa pra longe, tá? Simples, dá dano e empurra. A Hammer não tem montaria, tá? O Z dela, ela vai pra longe, ela dá um burst de speed, assim, muito longe. Como se fosse, hum, o que que eu posso, como é que eu posso explicar isso? No nível 20 da Lunara, que ela dá aquele, tá? E o meu E, eu tô esperando pra te mostrar o que é o E. O que que é o meu E? Esse range que eu tenho, ó, não é o meu range máximo, tá vendo que eu clico no botão direito e não vai. Meu range é tipo isso aqui. Só que quando eu clico E, o que acontece? Eu bato em área e eu aumento o meu range pra essa áreazinha azul, tá? Que vocês estão vendo aqui. E eu acho, se não me engano, dou mais dano em isso. 30% de dano bônus em estruturas em Minion. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Pá, padrãozinho. Já levou aqui, pá. Ó lá, outro daqui, pá. Esse cara tá me tirando. Tá me tirando, né, velho? Então, por exemplo, por mais que... Vai, mata essa bossa esse surge aqui, velho. Então, por exemplo, ó, soltei o Z e... Vazei para so, so far away. E a minha passiva é que toda vez que a pessoa tá mais longe, eu vou bater mais, tá? Eu bato 30% a mais em pessoas que estão longe. Objetivo. Tipo, o cara não viu que eu tava... No nível 4. Gente, o que eu tô fazendo aqui na Hammer... Fica muito bem claro, tá? Que isso aqui não é o... Nem padrão e nem... É um pouco complicado explicar isso aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. O meu E tem um cooldown menor agora. Não sei se vocês viram. Ui, ui. Opa. O... O bom da Hammer aqui, tipo, ela tem um range muito grande, tá? Muito grande mesmo. E ela tem talentos que aumentam esse range. Que não é os que eu tô pegando. Deixa eu falar. Nossa, mas Ricardo, não são bons? São. Tá? Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é um personagem que eu gosto de fazer... Certas coisas. Mano, para bater em mim, véi. O que é isso? Essa build X aqui, tipo, não importa o que ela é. Nem eu sei o que ela é. E vamos chamar de Hammer Ninja. Beleza? Sabe-se lá o que eu sei. Então, eu não vou focar em matar estrutura. Eu vou focar em matar heróis. Ah não! Meu Deus do céu. Ou morrer de heróis, né? Como vocês estão vendo aqui. Mas tudo bem. Hum, quase. A ilha. Bem, o Abathur tava pegando um semi-XP no top. É, na verdade ele não tá pegando XP no top. Porque ele tá longe do script. Agora ele tá indo pegar XP. Bem, neste nível eu vou pegar o First Shade porque a gente precisa de life, né? Meio que vocês viram que... E assim, o problema da Hammer é que quando ela suolto o E... Ai, vamos correr, corre, corre, corre. O XP vai chegar. Quando ela suolta o E ela não consegue se mexer. Então o que aconteceu? A Blizzard mudou um tempo atrás que você... O cooldown do E diminuiu. E isso ajuda bastante. Você tem que se reposicionar bastante nesse personagem. Tipo, bastante mesmo. Sem CC. Então, por exemplo. Tá vendo? Eu poderia ir direto na base ali. Porque eu tenho mais range que eles. E é isso que uma Hammer pode fazer. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Só que você tem que ter sempre o cooldown do seu Z. Porque se alguém chegar em você... Fodeu. Calma-te, Popix. Calma-te. Ah, nossa. Não, não pegou. Empurra-te pra lá. Baixa aqui. Solta as minas aqui. Bate bastante, hein, tio? Parabéns. A gente tá pegando XP aqui, porque, né? O pessoal sumiu. Acredito que eles estejam pegando os mercenários. Mas, como eles não estão pegando XP. Então, a gente tá. O time deles tá pegando mercenário. Enquanto eles só poderiam estar pegando XP. Eu vou no bot. Nossa, o que é que aquilo pega na Sylvanas? A gente vai perder um nego, mas eu tô indo no bot ali. Defender e pegar XP, né? A gente fica aqui. E... Agora eu vou pegar isso aqui. A Hammer tem um Ultimate muito interessante, que é o outro míssel. Tá? É... No caso... Eu poderia pegar ele se fosse o meu fator Burst. Mas, não. Eu quero... Nesse jogo eu vou procurar por dano constante. Então, eu tô buscando o foguinho aqui, tá? E ele tem um cooldown muito baixo, né? Então, você pode soltar enquanto ele tá, no caso, andando. Tá? Essa é a grande vantagem deste Ultimate. É um dano que você não teria, normalmente. Tá? O range é muito alto, como vocês estão vendo aqui. Que vocês não teriam, normalmente, andando. Que o problema da Hammer é ele. Isso, Ricardo. Clica um um mesmo. Bem. Matou esses bichinhos, matou esses bichinhos. Faltou fogo aqui. O Mark roubou a porra toda, né? Legal. Legal. Seria bom eu pegar o terror no começo do jogo, porque depois eu vou ser mais útil, digamos assim. No começo do jogo, eu sou útil, porque todos os personagens são. Mas, o meu time vai conseguir fazer mais coisa que eu, no caso, tá? Então, seria bom eu pegar o terror, porque o meu pico atinge o nível 16. No 16, é tipo, massa. Super, super massa. Então, até lá. E como eu tenho até a Escapatória, que é o meu Z, então não é um problema eu fazer isso. Ahn, a outra planta tá ali no bot. Vamos soltar isso aqui, aqui. Dá pra levar esse forte aqui. Dá pra levar o forte. Exato. Maravilha. Eu vou levar os negros pro meu time. Porque eu consigo ajudar no teamfighting, se eles vierem. Então, por exemplo, eu coloco o negócio aqui. E o William já tá se fodendo, tá vendo? Mal começou. E o William já tá morrendo. Porque ele não deveria ter vindo aqui, sabe? A outra planta tá levando... Tá tentando levar o keep. Não é uma boa ideia você fazer isso, tá? Como você tá vendo aqui. É melhor você acabar pegando mais XP no começo do jogo, porque a planta é fraca. Mas o vaso é muito bom. Então... Deixa eu deixar um vaso aqui antes de eu explodir. Eu vou pegar esse aqui, First Strike. Não, não preciso voltar porque a planta já vai morrer. E no caso, o Merc deveria estar na planta, né? Não porque ele não é bom fora da planta, né? Por causa disso. Porque como ele estaria... Perr, perr. Aconteceu. Ah, não! Colocar o Transmina aqui. De novo. A gente vai levar isso aqui. A gente vai se movimentar de novo. E agora a gente vai fazer isso aqui. Simplesmente. Bem, pegaram a planta. Não é um problema, não. Realmente não é um problema. Os mercenários meio que passaram disso aqui. Eu também, também, também. Mas achei que aí seria um bom lugar. Ai! Olha o dano que as pessoas tomam. Por que? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A gente vai dar um slow nele de novo. O que acontece? Quando eu tô... Quando eu fico invisível, eu vou dar 100% de dano no próximo hit. Só que... Por causa do... Do que eu peguei ali. Neste dano aqui no... Aqui, ó. Pera aí. Aqui. Aqui vai ficar começando a ficar interessante. Aqui eu bato 60% a mais quando é um herói. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou andando aqui. E... Perr. 800 ali pra vocês. A Misha tá aqui enchendo meu saco. A gente vai voltando. E agora vai começar. Agora vai ter que andar normal mesmo. Perr. E... E aí vai ser uma soma de fatores muito legais. Se você não for pego... Se você não tomar dano por 5 segundos, você dá 25% a mais de dano. Tá vendo? E... E aí vai somando com aquele 60, com aquele 70... E aí vai. Ó lá. Numa construção é 700 de dano. Ó lá. 500. Pá. Tia, você tá me tirando, né? O moleque não é nem... Nem gente perto da gente. Ó lá. Ó lá. Ó o Silvanus. Perr. Morreu. Ah, foi muito fo... Ó o moleque, moleque. Não, não vai dar, não vai dar. Fodeu, fodeu, fodeu. Check it. Vai, vai, vai. Ah, é. Não. Aqui, 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 o Tarkus. É, você nem é gente, tipo. Tipo, desculpa, você não é gente, não. Bem. O moleque é, tipo, dois tapas, ele morre. Simples. Opa. Ó, tomou dano aqui. Nossa. Perr. Perr, perr. Ah, não. Não, ssss. Eu vi ela ali. Não, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. A gente... Tá, foi, 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 foi. Isso. Tomei o Silen. Tomei o Silen, Fountain. Isso é um ordem. E agora? Shhh. Eles não estão aqui, não. Cadê eles? Ah, eles estão aqui. O X-SAR tá aqui, ó. O X-SAR tá aqui, ó. Ah. Nossa. Ai, não. Vem, foi, foi, foi. Vem, o nosso dano tá nice. Enquanto isso, o Leoric vai fazer ali no top. E agora a nossa amiga tá com um probleminha ali. Foi boa, muito boa, na verdade. Os mísseis meio torto, meio... Ah, vai, quem tem... Ah, não, não, não. Pronto. Acho que é melhor ele pegar o... Agora a gente vai pegar isso aqui, ó. Aumento o range e... A velocidade de ataque. Então... Hum... Vamos usar o Z pra chegar lá no mid. Você quer ver o nabo que aqueles negros vão tomar, véi? Ó o Silvanus ali. Nossa, nossa, nossa. Não, volta aqui, véi. Ah, foi metade da vida do nego só de brincadeira. Perf, ó lá. 900. Morreu. Abraço. Abraço, véi. Ah... Acho que eu vou levar aquele bot ali. É. Tem dois no top. Matar a torre ali. Isso. É, o Merck não é gente perto dessa porra. Soltando isso aqui no Molotov, porque não precisa chegar perto. Agora a gente vaza. A gente vai colocar isso aqui. E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Nossa, Illidan. Também você não é... Amisha, desculpa, eu tenho que te matar. Gosto muito de você, tá? A gente... Quantos jogos a gente já não jogou junto? Mas... Agora a gente vai ali no cantinho, ó. Ah, não. Tava com o Poison. Ai, fica invisível. Pronto. Puff! Nossa, você tá no cantinho da morte, tio. Não vai fugir. É uma pena, mas você não vai fugir. Você não vai nem existir. Agora é só trabalhar ali no core. Olha o life desse Merck, velho. Não dá tempo de você fazer isso. Esse é o poder de uma Hammer. Se você... Eu sei que ela é especialista, tá ligado? Mas... É um outro jeito de você ver um especialista que pode dar um dano escroto em herói. Mas tipo, escroto em herói. Não é das... Alguns talentos, tipo... O que eu coloquei são focados realmente para matar a gente, tá? Então, por exemplo, isso aqui, ó. Olha assim. Eu e a Liminga ali, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Então... Veio, olha. Que interessante. Olha porque é o primeiro hit doi. 100% de dano. Quando você usa o E. Invisível. 100% de dano. Aí... 60% de dano a mais. Mais. 25% de dano a mais. Veio. Somando isso em um hit. Você viu? Aquela nega tomou mil em um hit. A Sylvanas foi de 100... Para, tipo, 50 em um hit. Um. Então... Muito top. Muito top. Um jogo tranquilo. Sem muitos problemas aí. Sem... Né? Não deu muito para... Foi interessante. E outra. O quão rápido é para você matar um murk? Se não é um hit, são dois. Pá, pá. Acabou. Se for o primeiro em 100%, é só um. Pá, morreu. Mas é isso. A Hammer é um personagem que você tem que jogar um pouquinho... E você tem que sempre ficar clicando no E. Você se coloca, bate dois... Sai. Você se coloca, bate duas vezes e sai. Sempre se colocar lá no cantinho. E no nível 16... Aquele que aumenta o range também é bom. Nesse caso, nesse jogo, eu podia ter feito outra coisa. Mas por que eu não fiz? Porque a gente não tinha o slow... Eu só ia considerar do Leoric e do Troll. Porque ele não pegou... Ah, não. Pegou. Aqui. No nível 16, eu poderia ter pego isso aqui. Mais 40% de dano. Se eu pegasse uma pessoa lenta, que é 40%, mais os 60%, ia ser 100%, mais 60%, mais 25%, e mais 40%. Mano, em um hit, o nego pode tomar 1.400, 1.300 de dano com essa porra. Você não se mexe, tá ligado? Mas é muito da hora. É tipo, muito da hora. Certo? Então é isso, gente. Eu sou o Cadu, eu fico por aqui. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo do canal. Comentem, dê o seu joinha, beijos e... Valeu!